Quando eu falo de mapear o território, isso pode passar pelo mapeamento de... Existem grupos de pesquisa naquele território que pode fortalecer esse trabalho que vocês vêm tentando fazer no território de vocês? Então, o primeiro ponto, quando a gente quer começar um trabalho de forma colaborativa e que envolve pessoas de outros serviços, de outros setores, o primeiro ponto é a gente mapear, a gente saber onde é que a gente está pisando e saber com quem a gente pode contar. Quando eu falo mapear, é reconhecer quais são os serviços existentes naquele território, sejam serviços que ofertam cuidado diretamente para as crianças, então, outros serviços além do CAPSI ou da atenção básica, quais são as escolas do território, quais são os dispositivos de assistência social e também mapear quem são os atores-chave, quem são as pessoas, por exemplo, na atenção básica, qual é o profissional que tem maior disponibilidade numa determinada equipe, tem maior disponibilidade para cuidar de crianças e adolescentes. A gente espera que todo profissional da atenção básica ofereça cuidado à família como um todo, não importa qual faixa etária, mas a gente sabe também que alguns profissionais têm maior disponibilidade e capacidade para cuidar de uma criança e de um jovem que tem necessidades distintas de um adulto. Saber quem são essas pessoas facilita no estabelecimento daquilo que eu falei um pouquinho antes do solo comum. O solo comum, ele se refere à necessidade daquele território, o solo comum se refere também à construção de um coletivo que vai trabalhando junto, pensando as necessidades e as respostas às necessidades daquele território. Então, a gente vai começar mapeando e nesse mapeamento a gente vai tentar incidir na fragmentação. Eu vou trazer um exemplo da época do projeto que quando o caso ia para o CAPSI, então, assim, a gente discutia nessa reunião que tinha representantes de diferentes setores, a gente discutia o caso e quando chegava no CAPSI havia pouco retorno em relação a como estava se dando cuidado nesse dispositivo. Os profissionais da atenção básica, da assistência social e da própria escola tinham poucas informações e só voltavam a ter notícias quando o caso deixava de comparecer ao CAPSI e aí era o momento que esses profissionais, que algum profissional do CAPSI acionava, principalmente a atenção básica. é preciso que a gente saia dessa lógica do encaminhamento, então, encaminhou para o CAPSI, agora está sob a responsabilidade do CAPSI, a gente sair da lógica do encaminhamento para a lógica do compartilhamento. se uma criança, ela passa a ser atendida no CAPSI, ela continua sendo a responsabilidade da atenção básica, ela continua sendo a responsabilidade da escola na qual ela está matriculada, ela continua, caso seja uma família acompanhada pela assistência social, sendo responsabilidade desse dispositivo, né, quando a gente compreende que somos corresponsáveis pelo cuidado de uma criança ou de um jovem, a compreensão e a tomada de decisão e a ação para incidir nessa fragmentação é condição para a qualificação do cuidado. e aí é preciso instituir uma cultura de colaboração.